A gente vai escrevendo coisas sem fim, vai deixando que a tinta carregue correnteza fora o que tem de si. E nada te faz querer seguir adiante sem que isso te percorra o corpo, a sorte, a luz da escrita na ilusão das horas, do tempo de agora. A gente se banha. A gente vai desenhando as palavras esperando que elas nos ressignifiquem, sem que elas mesmas estejam à vontade para isso. Então deixamos o significado para quem um dia leia e tome o todo para si. A gente vai escrevendo, esperando pelo milagre da personificação. Um dia a gente se torna palavra e a palavra ainda espera se tornar gente. Ou não. A gente vai escrevendo, esperando que os sentimentos e as cores dancem. Mas algo de música precisa estar no coração de quem lê, na alma de quem canta. A gente sabe da solidão do papel. A gente vai se deleitando e não quer mais parar. A gente sofre com a perda da escrita, com os meses em branco. A gente tem vontade de chorar. A gente sabe que ela volta e espera. A gente vai desenrolando, se confessando, se desnudando. A gente sabe que sente, mas finge que não sente. A gente sabe que quer, mas finge que não pode. A gente rasura, rasga, se rasga. A gente mente e pontua. A gente espera até não mais escrever. A gente espera que a escrita nos escreva quando nada mais der. A gente ama a poesia por um dia ou quase sempre e foge. A gente paga o preço da poesia, da nudez da alma na escrita. A gente paga o preço desse amor. E pensa em parar, mas já está tarde demais pra voltar. A gente... O que é isso?